Ecos de saudade Na penumbra da noite, onde os suspiros se entrelaçam com o vento, nasce a história de um amor que transcende o tempo. Entre as páginas amareladas de um diário esquecido, encontramos as palavras escritas com a tinta da saudade. Capítulo 1 – O Encontro Era uma tarde de chuva quando nossos olhares se cruzaram na estação de trem. Ela, com guarda-chuva vermelho, parecia esperar por alguém que nunca chegaria. Eu, um poeta solitário, buscava inspiração nas gotas que escorriam pelas vidraças. Nossas mãos se tocaram ao compartilhar o abrigo da marquise. Ela sorriu e, naquele instante, o mundo se reduziu a nós dois. Seus olhos castanhos guardavam segredos antigos. E eu me perdi na profundidade daquele olhar. Capítulo 2 – Cartas perfumadas Os dias se transformaram em semanas. E nossos encontros se tornaram rotina. Trocávamos cartas perfumadas, palavras que voavam como pássaros livres. Ela me contava sobre suas viagens, suas paixões e seus sonhos. Eu, por minha vez, descrevia o aroma das flores que brotavam em meu jardim. A saudade se insinuava entre as linhas como um fio invisível que nos unia. Nas noites solitárias, eu lia as suas palavras em voz alta, como se ela estivesse sussurrando ao meu ouvido. Capítulo 3 – O Adeus O destino é um tecelão implacável. Um dia, ela partiu sem aviso, deixando apenas uma rosa vermelha sobre a mesa. Suas cartas cessaram e o silêncio se instalou em minha alma. A estação de trem, outrora palco de nosso encontro, agora ecoava vazia. A saudade se tornou minha companheira fiel, e eu a sentia nas notas tristes do piano, nos versos que escrevia A Luz da Lua. A rosa murchou, mas seu perfume permaneceu impregnado em minha pele. Capítulo 4 – O Reencontro Anos se passaram e eu continuei a esperar. Até que, numa manhã de primavera, ela reapareceu. Seus cabelos agora prateados, mas os olhos ainda guardavam o mesmo brilho. Ela me abraçou como se o tempo não tivesse transcorrido, e eu soube que a saudade havia nos mantido unidos. Juntos, caminhamos pela estação de trem, relembrando nossos momentos perdidos. As palavras não eram mais necessárias. Nossos corações se entendiam além das letras. Epílogo, capítulo final, Ecos Eternos Hoje, sentado à beira do mesmo banco, contemplo o horizonte. Ela não está mais aqui, mas sua presença se faz sentir em cada gota de chuva, Em cada verso que escrevo. A saudade não é mais uma ferida, mas uma melodia suave que embala minhas noites solitárias. E, assim como os personagens de um romance romântico, Nossa história se eterniza nas linhas do tempo. Ecos de saudade gravados na alma sussurram Nunca deixe de esperar, pois o amor sempre encontra o seu caminho de volta.